Alô meu povo puro maltejo! Não chegou a hora! Não olha puro maltejo aí, gente! Puro maltejo sol! Puro maltejo sol! Puro maltejo sol! Não chegou! Puro maltejo sol! Puro maltejo sol! Puro maltejo sol! Não chegou! Não chegou! Não chegou! Não chegou! Chegou? Chegou? Ou não chegou? 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 Ou não chegou? Pena que não vai ter puro maltejo nesse carnaval! Oh chegou.. CBB Não dirija